Sobreviveiro, irmão? Sobreviveiro. E aí, bom dia, certo? Bom dia. Vou te pegar seus cristos aqui. Dois tempos de volta, né? Dá hora essa energia, irmão. Dá uma ideia aí. A gente tem que andar depois. Quem começou a andar de skate primeiro? Eu. Vai fora. Eu tenho piso na minha casa. Eu tenho piso na minha casa. O que vai ser agora? Ficou lá ali na casa do Leo Giacom. Tá aí no Guarujá. Nem sabia. Eu postei ali. Ele deu um salve. Ele tá com a Nairã ali. Mano, na real a gente até queria andar de skate, né? Só que agora começou uma go... Garoinha meio chata. E sei lá, vou passar lá e trombar ele. Mocata que eu não vejo ele. Deve dar a hora. Vai ser style trombar. Caralho. Porra, melhor que ele. Entendeu? Como estamos? E aí, tudo bom? Beleza? E aí, tudo certo? Fala aí, beleza? Tudo bom? Tudo bom. E aí, estamos morando aí? Estamos morando aí, cara. Porra, cara. Estamos aí. Desde a pandemia começou, minha mãe mora aí faz cinco anos. Ah, sua mãe mora aqui. É aqui, é de vocês? Aqui é a nossa casa. Mentira, sério? A gente mora aqui agora. Caralho. Metemos esse louquinho. Tá da hora, né? Porra, eu sou aí, mano. Estou vendo. Caralho, que naipe, mano. Metemos esse louquinho. Nossa, mano. Mas não é com essa que vocês estavam lá na Argentina? Não. Na verdade, a gente voltou do Uruguai. E aí, deu toda a ideia da pilha da gente pegar essa Kombi. Mano, a gente tá fazendo merda nenhuma aqui no hotel. Mó chuva. Tentamos andar, não deu certo. A gente tá inventando coisa pra fazer. E aí, gente, acabei de ver aqui no Insta que o Dexter tá num evento lá de rock. E ele tá fazendo ao vivo. Cadê, mano? Não vou atender, não. Quem será que a gente pode ligar mais, hein? O Felipe gosta de ser amada de vídeo. É sério, ele gosta, cara. Salve! E aí? Ô, louco! Caralho! E as tranças? Ó que eu vou deitar. Caralho! Caralho! Nossa, da hora. E aí, na paz? Ah, na paz. Tô aqui no Guarujá, aqui, mano. Mó chuva, mano. Não tem onde andar aqui. Tem que fazer o que aí, mano? Ficou ali no evento da Personal aqui. Fazendo uns testes, uns bagulhos. Tô aqui, ó, filmando com o Matheus aqui, ó. Ele falou, ó. Salve! É só não, assim, ah, vamos ligar pra alguém, encher o saco aí, não tem nada pra fazer mesmo. E aí, vai colar quando? O Trump vai liberar? Ô, vai liberar? Não sei, mano. Libera que nós cola. Ele vai liberar. Eu tava até falando com o Bob, com o Gabriel, de colar aí em novembro, mano. Então, eu tô com a passagem, mano. Eu colo antes do final do ano. Colo aí, mano. Se colar aqui em casa, vai ter que treinar todo dia com nós. Ô, certeza. Cola, mano. Filma um episódiozinho aí seu, sei lá, mas... Sim. Vira youtuber. Sem... Ô, ia ser pesado. Tipo, o episódio 3, tá ligado? Que nós andou aí duas vezes aqui aí. O episódio 3, 2, 3, tá aqui no bagulho. Não, nós vamos fazer, nós vamos fazer, certeza. Vai ser da... Vai ser pesado. Alguém comentou isso esses dias, tá ligado? Aham. Vou colar eu e o Matheus aí, encher o saco. Chama, chama. Demorou. Demorou, fechou então. Vou dar aí, mano, até dezembro, mano. Acho que na primeira semana de dezembro, volto pro Brado. Tá. Fechou então. Dá um salto. Demorou. Vou te dar um salto. Valeu. Abraço. Falou. Ai, falei, o Felipe é... Foi isso que tá em pego, mano. Cara, o bichão tá malhando, hein, mano. Você viu a academia que ele mandou na casa dele? Vixe, tá trincado, mano. Nós aqui só comendo. Tchau. Tchau. Chapal, o que você tá achando dessa organização com diversos profissionais, com os atletas do surf, né, mas que também andam de skate? Ah, é muito legal. Eu acho muito style de poder reunir a galera, os atletas, porque afinal, tipo, independente de surf e skate, todo mundo vive aquele lifestyle intensamente. E sempre quando tem criança, assim, é muito bom, porque a energia é muita energia, né? Então a molecada lá, no primeiro dia, tipo, surfou... Ó, ficou rana dele, que no vídeo foi o primeiro, né? Quase que eu ia fazer a barba no meio do vídeo, mas deixa a manhã eu passo. Agora a gente vai comer um hambúrguer. Se tiver vegano, eu como. Tá no... Curvão, Curvão. Acho que é a hamburgueria do Caio... Caio Belli. É isso, chega. Vamos. Esse levador tá tirando, hein, mano. Começar a quebrar esse bagulho aqui. Ô, louco, pai. Dá pra dar o jogo de tapicinha. Moleque, não pega, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Kill me again, Mr. Bartender, please. Vai, vai, vai. 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 In love and war You best be aware Cause all is fair In love and war If you can't stand the heat Don't come in the kitchen But your pain is my new addiction Be the other way around for far too long Now you're gonna find out what it's like to be wrong Well all is fair in love and war You put on brakes when you're right into the car All is fair in love and war You best be aware Cause all is fair Acabou hein man Tava bom Foi bom e continuou Voltar pra realidade É isso man Foi da hora o evento Pena que choveu Não rolou muita sessão de skate E é isso Foi bem louco Mas foi mal conhecimento Também trocar ideia com a molecada Valeu Até o próximo vídeo E vamos na skate E vamos na skate